A escolha para fazer a pós-graduação do Instituto Ivoti partiu a partir de muitos relatos de outros colegas que fizeram a sua especialização aqui, fiz a pós em orientação educacional e coordenação pedagógica e as vivências e as trocas com as colegas foram muito importantes, pois como na orientação educacional realizamos estágios, essa troca diária foi essencial, porque muitos projetos se complementavam e a partir das experiências que cada uma vivenciou, funcionam muito bem essas trocas que realizamos. E estar presente numa instituição em que os professores estão ali e no momento em que a aula é apresentada estamos ali para tirar as dúvidas que a gente tem, facilitou muito, porque na medida que eles davam as atividades ou os programas que eram ensinados, a gente estava ali presente para tirar todas as dúvidas que tínhamos no momento da aprendizagem.